Lique e gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique e gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique e gás. Ocorreu nesta última semana as negociações sobre as demissões de servidores do Estado ligados às fundações e companhias extintas pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, TVE e FM Cultura. Nas reuniões, o governo insistiu na negociação separada com cada sindicato, mas advogados dos servidores queriam mesa única para cada entidade, alegando não haver igualdade de tratamento a todos os servidores. A primeira reunião tratou da situação de trabalhadores da Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas, a Corag. Segundo servidores, o governo tentou se aproveitar de uma brecha, onde na lei de extinção das fundações encaminhada ao Piratini, existe uma previsão que afirma que todas as formas de estabilidade judicial ou legal serão respeitadas, onde na lei Corag não consta essa previsão. Assim, o governo passou a considerar que a companhia não tinha servidores com estabilidade e, portanto, todos podem ser demitidos. Os servidores não tiveram acesso ao prédio onde ocorreram as reuniões e esperam que, no decorrer das negociações, o governo recue e aceite a negociação única para cada fundação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto